O quanto que é a coceira de vocês no cu pra tomar a cerveja? O quanto que é a coceira no cu? Eu tenho uma coceira no cu. Minha mulher ficou sem falar comigo dez dias. Dez dias. E a culpa nem é minha. Fui fazer uma turnê de show, cheguei oito dias fazendo show em Portugal. E aí ela foi junto comigo. Porque pra Rondônia ela não vai. Vocês são de Rondônia? Ué, por que não estamos lá? Eu adoro Rondônia. Porque eu falo pra minha mulher, vamos pra Rondônia. Se eu for pra Europa, eu vou. Eu falo igualzinho, Rondônia, Europa. E aí acabava o show, nós vamos pros barzinhos tomar umas. E acabava o show. Juro pra vocês que isso aconteceu. Acabou o show. E aí ela falou, vou ficar no hotel. Eu falei, vou tomar uma com os meninos. Fomos pra um barzinho lá na Portugal tomar. Tava tomando, enchendo o cu. Um e meia da manhã eu saí pra fora pra fumar um cigarro. Tinha uma placa escrito. 191KM, Espanha. Eu falei pros comediante, eu falei, ei! Vamos tomar uma na Espanha? Aí os malucos mais doidos que eu, bora! Entrei, nós estávamos numa van. Sete pessoas na van. 190KM pra chegar na primeira cidade da Espanha. Meu Deus! Que rolê! Parei na polícia, na imigração. Fiquei uma hora e meia. E o policial aponta, vocês diziam, eu falei, na Espanha? Fazer o quê? Na Espanha? Eu falei, tomar uma. Tomar uma, eu falei, nós só vamos tomar uma, fazer um stories e faltar, caralho! E o policial não acreditava. Com muita peleja, o mochê que era comediante, ele deixou nós entrar. Cheguei na primeira cidadezinha que tinha, na Espanha lá. Aí levaram eu num lugar, num barzinho, que parecia muito puteiro. Bom, parecia. Parecia. Tinha luz de puteiro. Cheiro de puteiro. Mulher de puteiro. Não, e os meus amigos retardados, cara. O Hugo, que trabalha comigo, bêbado, em cima da mesa de sinuca, achando que cantava espanhol. Ele cantando Leandro e Leonardo em espanhol. Em cima da mesa de sinuca. Eu juro. Por mim mesmo, por Deus, por me pá. Aí o alguém engolou e falou, me pá. E ele, eu te amo. Dois tanto que ele é. Dois tanto a parqueão. Mas fiquei por uma mesa do lado de fora. Porque não tinha espaço dentro. Juro pra vocês. E nós lá e tal, e o Hugo arrochando no espanhol. Duas e meia da manhã. Fabrícia mandou mensagem duas e meia da manhã. Ó, ó, ó. Ela nem conhece a Fabrícia. Mas já tá aqui. E a Fabrícia? Chegou, mandou mensagem pra mim duas e quarenta da manhã. Aonde você tá? E eu respondi. Tô no bar com o menino. Mande uma foto. E eu sempre tinha malandrado. Qual que é a malandrada? Você tira uma foto de cima pra baixo na mesa. Tipo aqui, ó. Plau! E mande. Só que daí tinha uma moça na mesa. Que parecia muito anquenga. Moça, ela tinha jeito de quenga. Ela deixou um baldinho de cerveja. Eu falei, moça, tira uma foto pra nós. Mas eu dei o celular pra ela. Tipo, por exemplo, aqui é a mesa. Pra ela pegar o celular. Parar aqui e fazer assim, ó. Plau! Porque tava na conversa do WhatsApp. O que é que a quenga fez? A quenga virou em selfie. Plau! Não, escuta aí. Pera aí. Eu juro pra vocês. Eu tenho que me separar, eu posto essa foto. Vocês aqui da frente conseguem ver a foto? Não. Consegue ver? Não, a quenga virou, meteu a foto. E nós saímos na foto assim, ó. Ah! E tava na conversa e enviou. Ficou dois pauzinhos, Azul. Dois pauzinhos. Nessa hora eu faleci. Eu faleci. Quando ficou dois pauzinhos, Azul, chamada de vídeo. Fabrício. Sua amiga. E eu morri. Eu desliguei o celular. Arranquei a bateria. E o meu produtor em cima da mesa. Ei, juro! Por mim mesmo, por Deus. Por meu pai. Eu desliguei o celular. Ela começou a ligar pro Hugo, meu produtor. Hugo, cadê o Ceará? E o Hugo morreu. Ele morreu. Então eu falei pra mim, vamos voltar pro Portugal, mano. Lá eu ligo o celular. Voltei. Tivemos passando a imigração de novo. Era o mesmo polícia. Polícia. E aí, Fred? Arranquei o mesmo, já, mano. Deixa que nós ia, mano. Minha vida já... Acabei de pegar Covid, mano. Cheguei a mim em Portugal. Eu liguei o celular. Tinha 42 chamadas da Fabrício. E dois áudios. Quer ouvir os áudios? É claro que quer. Bando de fofoqueiro do caralho. Cês querem o meu fim. Escuta aí, ó. Emerson, por que caralhos você não atende a merda desse telefone? Aonde você... Ah... Puta que pariu. Quer ouvir o segundo? Ai. 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 Vai, da ropa! Emerson, essa mulher, a foto é minha tia. Eu sei muito bem o que ela faz pra ganhar a vida. Porém, eu quero que você tá brava. Tá tudo em casa, caralho. Suena, só será seu, senhoras e senhores. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL